É hoje o nosso convidado, Paulo Lourenço, co-diretor do Instituto para a Biosustentabilidade da Universidade do Minho. A Universidade vai lançar na próxima quarta-feira a primeira cátedra sobre a construção do futuro, uma iniciativa pioneira para viabilizar projetos neste setor. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Vamos já falar dessa iniciativa para já. Vemos os temas de imprensa e hoje é incontornável falarmos da tragédia em Pedrógão Grande. Portanto, ninguém imaginava ao início da tarde de sábado, quando os incêndios começaram a atingir aquele local, que iria terminar numa tragédia assim. Certo, de facto, a primeira notícia que escolhi de jornal público é cerca de um terço de jornal, portanto, de facto, os meios de comunicação estão a dedicar toda a atenção a esta tragédia. Certamente estão os portugueses todos unidos com os familiares das vítimas. E com as equipas que estão a combater os incêndios. O editorial do público é muito forte e diz que todos os anos perguntamos e todos os anos respondem que agora vai ser diferente. Nunca é. Isto é uma pergunta importante. E depois diz que continuamos péssimos a atacar os nossos problemas estruturais. E, de facto, a quantidade de área ardida no país tem sido relativamente constante nos últimos 40 anos. Todos os diagnósticos estão feitos, todos os estudos estão feitos. Uma das crónicas que eu acho também muito interessante sobre este assunto, que é de Pacheco Pereira, diz a primeira coisa a dizer é que há certas calamidades naturais que não têm controle de todo. Não gostamos de admitir isto porque afeta a nossa noção de superioridade humana sobre a natureza, mas não é assim de todo. E, de facto, temos esta noção que hoje o homem controla tudo, o homem não consegue controlar tudo, não é possível prever todos e impedir todos os desastres, mas é importante prevenir. E nós sabemos, os estudos das seguradoras dizem-nos, porque cada euro que é colocado em prevenção poupam-se 3 ou 4 euros depois nas consequências do desastre. E, portanto, eu acho que as questões relevantes estão em um momento, certamente, de pouca acalmia, não há um momento para... Para apurar responsabilidades, sem mais de ação neste momento, ainda há situações preocupantes. E para uma ação rápida. Mas eu acho que importa-se perguntar por que razão o cadastro territorial continua por fazer, por que razão permitimos que o Portugal rural esteja a ficar desaparecido, por que razão deixamos as cargas de incêndios tão elevadas e não se faz a manutenção das matas e das florestas. Portanto, é ao nível da prevenção que podemos evitar situações como esta, mais do que o reforço de meios. A prevenção é essencial. E, de facto, todos os estudos económicos dizem que vale a pena prevenir. Isto é válido para qualquer desastre. Para os incêndios, é válido para os terremotos, é válido para as cheias, é válido para tudo. E é interessante fazer o paralelo com um desastre terrível também que aconteceu em Londres, há menos de uma semana, em que morreram sensivelmente o mesmo número de pessoas. E que, de novo, temos regulamentação atual. A regulamentação que existe em Portugal é moderna, na segurança contra incêndios, em edifícios. Nós sabemos que se temos, por exemplo, de fazer uma remodelação de um edifício, se o custo for superior à metade, nós temos de cumprir a regulamentação integralmente. E a realidade é que um país como o Reino Unido teve uma catástrofe impressionante, previsivelmente com a utilização de materiais que não deveria ter utilizado e que permitiram, de facto, um incêndio com uma propagação rapidíssima. De novo a questão, precisamos de alterar a regulamentação, precisamos de assegurar que a regulamentação é cumprida. São tudo questões difíceis, não é? Também nada fazia prever uma situação daquelas num país como o Reino Unido, não é? Exatamente, e nós estamos, neste momento, em Portugal, com um investimento tão grande em reabilitação, o que eu acho que é muito bom para a nossa qualidade de vida, muito bom para as nossas cidades. Importa questionar se estamos, de alguma forma, também a aumentar o risco. Vamos falar do Reino Unido agora, não pela questão do incêndio, mas pela saída do país da União Europeia. Começaram já esta manhã em Bruxelas as negociações para a saída do país. Isto para nós é importante, tendo em conta o peso do Reino Unido na Europa. Sim, de facto, neste momento existe uma comunidade grande portuguesa no Reino Unido, mas o Reino Unido é uma sociedade importante, é um país muito importante para a Europa, e eu acho que, de facto, um dos temas que é muito interessante, na notícia, o título também é um título expressivo, portanto, começam em modo de navegação à vista, as contribuições, digamos, os aspectos mais relevantes considerados pela Comissão Europeia, que são as contribuições que Londres terá de fazer antes da saída, os direitos dos cidadãos que estão no Reino Unido e o Estatuto da Fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Mas, depois, há um segundo título que diz que o Reino Unido está num imbróglio monumental. E, de facto, temos, como aparece também na última crónica do público, um governo que parece, de alguma forma, instável, impreparado, para gerir, não só com o incêndio, mas para gerir com esta crise existencial, que pode ter consequências gravíssimas para a Europa. Portanto, a paz na Europa tem dependido, de facto, tem dependido da União Europeia. E, eu acho que é interessante questionar, e é algo que eu acho que tem sido pouco questionado, como é possível aceitarmos mudanças estruturais com resultados de 50%. E, de facto, isto é válido, do meu ponto de vista, para qualquer referendo. Pode ser na Cataluña, pode ser na Escócia. De facto, uma maioria não qualificada flutua com facilidade. E uma decisão estruturante, que, de facto, terá de ser para dezenas de anos, não é possível ser feita com uma maioria tão pequena. E, portanto, seria importante as sociedades concluírem que, para decisões que são alterações profundas de um modo de vida, é preciso, pelo menos, uma maioria qualificada a dois terços. Muito bem. Falamos agora de um assunto mais positivo. O Fornos da Cruz de Pedra será a Escola e Museu. Está a ser recuperado o Santuário. Porquê é que decidiu sublinhar este assunto? Bom, eu trabalho em Guimarães. De facto, o grupo que coordeno tem trabalhado em muitos monumentos no mundo todo. Temos trabalhado no Castelo de Guimarães, no Paço. O Centro Histórico de Guimarães é um exemplo de manutenção de um centro vivo durante muito tempo, de boas práticas de reabilitação. O investimento da Câmara tem sido impressionante na preservação do património. E eu acho que a valorização... Há dois aspectos. Um é a valorização do património menor, que, de facto, pensamos todos muitos no património monumental, mas existe muito outro património que tem de ser preservado. A parte da nossa identidade definimos como portugueses, como vimaranenses, como portugueses. E, portanto, quando perdemos o património, perdemos o passado, perdemos também o futuro. E a Cantarinha de Guimarães, eu suponho que muitos dos telespectadores não conhecerão, mas, de facto, é uma peça emblemática, normalmente oferecida a uma namorada ou para prendas, e, portanto, seria o reconhecimento de uma união em que existe uma Cantarinha Grande que poderia ser utilizada para colocar elementos valiosos, de ouro, cordões de ouro, anéis de ouro, etc. E a Cantarinha Pequena, portanto, a Cantarinha Grande representa a vida do casal em conjunto e a expectativa de um futuro cheio de coisas boas, e a Cantarinha Pequena representa as dificuldades da vida. Muito bem. Vamos, então, ao assunto que o traz cá, a cátedra que a Universidade do Minho vai lançar na próxima quarta-feira sobre a construção do futuro. Quais são as propostas e as intenções dos promotores na cátedra? Pois esta cátedra é uma cátedra integralmente financiada por uma empresa, pelo grupo DST. A inauguração será efetuada na próxima quarta-feira, às 17h30, na Reitoria da Universidade do Minho, juntamente com um painel com um conjunto de empresas em que se pretende discutir a competitividade empresarial. De facto, esta cátedra está associada a um instituto novo, que representou cerca de 10 milhões de euros de investimento na Universidade do Minho, com duas infraestruturas únicas, um rio artificial, que permitimos, de alguma forma, representar um ecossistema e avaliar como é que é um ecossistema de um rio volume no tempo, e uma nave que permite fazer ensaios à escala real de grande dimensão. E junta o ambiente construído com o ambiente natural. Por vezes existe esta noção um pouco antagónica, que os ambientes são diferentes, mas, de facto, a maior parte do Portugal é um ambiente construído. E nós temos de assegurar que mantemos a biodiversidade, que damos valor aos serviços de ecossistemas, e, de alguma forma, fazemos esta ligação com a preservação do património natural. Portanto, este instituto junta um conjunto de áreas, que normalmente são diversas, dentro das ciências da engenharia às ciências biológicas, e pretende abordar os grandes problemas da sociedade. Esta cátedra é uma cátedra financiada por uma empresa de construção. A ideia é repensar o futuro. Portanto, a construção, durante muitos anos, teve esta visão negativa na sociedade, como sendo o mal de todos os pecados e da crise económica, neste momento, a construção está, novamente, com uma imagem bastante positiva. É, de facto, um grande exportador, não só de serviços de engenharia, de arquitetura, de materiais, mas de investimento. Portanto, neste momento, o investimento estrangeiro em Portugal na construção é muito elevado, contribui para a nossa riqueza. E o que nós tentamos discutir é muito simples, é aquilo que hoje em dia se designa pela Revolução Industrial 4.0. Ou seja, tivemos a primeira Revolução Industrial do século XVIII, a segunda do início do século XX, no primeiro quartel, com a produção em massa, com as linhas de montagem, a terceira, no terceiro quartel do século passado, que foi com as tecnologias de informação e os processadores lógicos. E hoje em dia vamos ter formas de construção sensorizadas, vamos ter formas de produção baseadas em rede, com sensores embebidos. Portanto, toda esta revolução é muito grande. Existem estimativas que dizem que daqui a 10 anos vamos perder um terço do emprego, como o conhecemos, e daqui a 25 anos, metade dos empregos que nos conhecemos vão desaparecer. Portanto, a única forma de Portugal e de Europa continuar, eu diria, com a sua história de sucesso e a riqueza baseada no conhecimento, é estar sempre à frente do tempo. Muito bem. Portanto, esta cátedra tenta construir o futuro. Está já a projetar isso. Paulo Lourenço, muito obrigada por ter estado connosco. Um bom dia. Obrigado.